Clube do ônibus está no ar, bom dia, boa tarde, boa noite, espectadores do canal. Hoje é um dia histórico aí, vou registrar aqui, é o primeiro dia de operação serviço leito na empresa Reunidas Paulista, aqui na Rodoviária de Santos. Hoje ela veio aí com carro G6, Marco Paulo Paradiso G6, carro 16, 02, 04, na linha aqui de Santos, até a cidade de Arasatuba, aqui no interior do estado. Quero mostrar pra vocês aqui, o que eu puder mostrar do carro, todos os detalhes, desde daqui a chegada, algumas informações pertinentes, até a saída aí do carro aqui na Rodoviária de Santos. Hoje é um dia de estreia, primeira vez aí que a Reunidas presta serviço um carro leito de forma oficial na linha Santos, aqui no litoral do estado de São Paulo, até Arasatuba, carro das 21 horas, Santos, Arasatuba. Pra vocês aqui, ó, cabine de carro, cabine do G6. Cabine com duas poltronas auxiliares aqui na frente, poltronas tradicionais, não são poltronas com largura de poltrona leito. E ali, banco do motorista. Lembrando que isso aqui é um Mercedes-Benz O500 RSD, com câmbio manual de seis velocidades. Hoje eu não vou entrar aqui na cabine do carro, a gente não foi autorizado ainda, então é bom não entrar pra não, depois o pessoal não ficar chateado com o nosso trabalho aqui. Mas, eu posso mostrar pra vocês aqui da cabine do G6, fazendo a questão aqui de mostrar todos os detalhes possíveis. Pra quem tem curiosidade aqui de conhecer como é que é o canhoto da ordem de serviço aqui da CET de Santos, da controladora aqui da rodoviária, esse aqui é o papel que é entregue pro motorista no ato da viagem. Aqui é o canhoto da CET, companhia de engenharia de tráfego, hoje é dia 1 do 12, 2020, horário que o carro entrou, às 20h45, empresa reunidas, código 24, prefixo do carro, 16.0204, saída 21 horas da plataforma 8, com o destino final até a cidade de Arassatuba. Essa aqui é a ficha aí, a ordem de serviço, o carro aqui expedida pela companhia de engenharia de tráfego da cidade. Então, pra quem tem vontade de conhecer o Reunidas G6, da Reunidas, aqui por dentro eu vou mostrar o piso inferior, o piso leito, isso aqui é um leito cama. Então, quem tem vontade aqui de fazer a linha de Santos até a cidade de Arassatuba, opa, até a cidade de Arassatuba, isso aqui são as poltronas do carro, o carro, a configuração leito cama, poltronas em couro, aqui embaixo são apenas 6 lugares. Detalhe aqui que a empresa improvisou, só pra vocês, improvisou aqui a entrada USB pra carregamento aí de dispositivos eletrônicos, celular, tablet, entre outros. Então, aqui pra vocês os detalhes aí, ó. Poltrona vira aí uma cama, não vou abrir aqui a poltrona inteira, tá um pouquinho já em cima da hora, mas esse aqui é o serviço leito cama. Lembrando que esse carro aqui, leito estar, na verdade ele foi transformado, o carro era totalmente leito cama, totalmente leito cama, mas foi transformado no piso superior, serviço semi-leito, e o leito cama ficou só aqui embaixo. Agora, vamos ver, o carro aqui por fora, então são 44 poltronas no piso superior e apenas 6 poltronas, 6, bem pouquinho, hein? 6 poltronas leito cama, serviço leito cama no piso inferior. O carro 16-02-04 aqui, detalhe muito importante, até faço questão aqui de frisar, ainda ostenta aqui a pintura antiga da empresa. As cores branco e o vermelho bordô. A gente pode chamar dessa forma. Placa do carro CPN 84-51, emplacamento do carro original ainda, cidade de Arasatuba. Frente zona aqui do G6, detalhe bem legal aqui pro pessoal que abusou, pro pessoal que gosta de acompanhar aí como é que é os detalhes do carro. Itinerário, 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 parabrisa, interiço, parabrisa aqui, interiço, sem divisória pra dois vidros. Então, isso aqui é o detalhe aqui do G6. Não sei se é um detalhe de fábrica, não sei se o carro vem assim de fábrica, não sei se a empresa transformou posteriormente. Mas esse aqui é um dos detalhes do carro. Como tem um útil aqui parado, lado daqui do Reunidas, aliás, dois úteis, né? Um útil aqui na linha de Lafayette, o outro na linha do Rio de Janeiro. Então, eu não consigo filmar pra vocês com mais detalhes aqui do lado esquerdo do carro. Lembrando que já tá bem pertinho já do horário de saída dele e já vai sair aqui da rodovera de Santos, o G6 ainda com a inscrição aqui, ó. Vamos lá. Com a inscrição aqui ainda. Leito estar. Lembrando que o carro era totalmente leito. Tanto no piso superior, quanto no piso inferior, mas foi transformado. Hoje em dia, ele somente tem o serviço leito cama no piso inferior, sendo o piso superior com o serviço semi-leito. Fechando aqui a porta. E agora vamos acompanhar aqui o carro saindo da rodovera de Santos. Pra vocês aqui nos detalhes do estinário do carro, ó. Um destino a Arasatuba, no horário das 21 horas. Empresa Reunidas Paulista de Transportes. Hoje, vídeo histórico. Primeira viagem aí oficial da empresa aqui na cidade com o serviço leito sendo oferecido com apenas seis poltronas. É um leito cama. Se eu não falei ainda, isso aqui é o Marco Paulo Paradiso G6. 1.800 DD, acoprado no chassi Mercedes-Benz O500 RSD. Lá vai ele aí. O destino Arasatuba acompanhado do útil da pipoca. O útil pipoquinha. Na linha de Conselheiro Lafayette. Em breve também no canal pra vocês, hein. O útil 11913 com o tema da pipoca. Saindo também aqui de Santos. Indo com o destino a Conselheiro Lafayette. Pipoca por quê? Plotagem aqui do carro, lembra? As pipocas e as embalagens aí que a gente consome nos cinemas do nosso país. Vamos ver se a gente acompanha aqui os dois carros saindo. Vamos lá. Vamos até ali a parte externa. Pra vocês poderem ver aqui os carros saindo da rodoviária de Santos. Enquanto isso, vocês vão acompanhar aqui o útil. O tema esporte. Carro 11919 aqui na linha do Rio de Janeiro. Também pra vocês aí nos próximos vídeos, hein. O útil esporte será um dos temas aí dos nossos próximos vídeos aqui no canal. Clube do ônibus pra vocês aí. Sempre o conteúdo diferenciado e com qualidade, hein. Mais uma vez aqui, ó. Reunidas G6, seguido por um útil. New G7. Mas o vídeo de hoje é do Reunidas. Carroceria G6. As melhores carrocerias já produzidas no nosso país. carro 16-02-04 aqui em Nimbora, da rodoviária de Santos, com destino à cidade de Araçatuba, aqui no interior de São Paulo. Se você viu esse vídeo aqui até agora e você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal, ativa o sininho aí. Eu tenho o maior prazer em fazer pra vocês um conteúdo diferenciado e com qualidade. Valeu? Eu te espero no próximo.